Se você gostar do vídeo, deixe seu like aí namorado. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações que é pra ficar por dentro de tudo que rola no canal. Samsung tá na área de novo. Bora! E aí galera do canal Vila Tech, beleza? WS tá na área. Galera, hoje eu trago um unboxing aí de mais um aparelho da Samsung. O aparelho que tá chegando aqui na parada é o Galaxy J7 Prime. Um aparelho intermediário bem interessante aí da Samsung. Ele veio aí pra substituir o Galaxy J7 Metal. E eu acho que dessa vez a Samsung escutou a minha reclamação. Porque pra quem não sabe, tem um review aí completo do Galaxy J7 Metal, beleza? E no Galaxy J7 Metal, a principal reclamação da minha parte, né? Foi porque ele só era metal nas bordas. Agora o Galaxy J7 Prime, esse sim. Ele é metal nas bordas e também na parte traseira. Então vamos logo deixar de papo e vamos pro unboxing. Vamos ver o que que tem dentro dessa caixa, né galera? E aí galera, começando o unboxing aqui, ó. Já abri a parada. É só mesmo pra mostrar a vocês o que que vem dentro. Então vamos lá, começar. Aí o bichão, ó. 5.5 polegadas. Deixa ele aqui de lado, vamos ver o que que vem dentro da caixa. Ó galera, cabo USB micro 2.0. E os fones de ouvido, beleza? Faltando mais uma coisa, né não? Ó. A fonte. Pra você dar carga aí no aparelho. Beleza? Agora vamos pro principal. Aí galera, tá aqui o bichão, ó. A velha... Velha não, né? Nova TouchWiz. Essa daqui tá mais organizada. Tô gostando muito do sistema UI. E tem gente aí cheia com a tela, mas... Segundo a Samsung, essa tela... Essa tela que ela usou aqui não é a Super AMOLED. Mas é como se fosse uma versão melhorada da IPS. Vamos dar um grau aqui no armazenamento, ó. Vamos lá, é só passar o grosso aqui. O bichinho tem 3GB de RAM, 32GB de memória interna. Resolução da tela é Full HD. 1920x1080. E conta com 401ppi de densidade de pixels. E é isso aí galera. Vocês podem ver. Pra categoria, ele é bem rápido. Então é isso aí galera. Esse daqui foi só um unboxing. Depois, como vocês já sabem, eu venho com o review completo desse aparelho. Vou testar ele aí. E quando eu terminar de testar, eu mando o review aí pra vocês, na moral. Beleza? Valeu galera, Vila Tech. Vocês são show. What we do here is go back, 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 Back E aí